Há muitas questões levantadas sobre as coisas que anulam o jejum, como por exemplo a injeção que para muitos sábios não anula se não tiver a intenção de alimentar, também expelir sangue ou banhar-se e assim por diante. É relatado também pelo profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam que aquele que estiver de jejum e porventura esquecer-se e se alimentar ou beber, este deve continuar o seu jejum. O profeta sallallahu alayhi wa sallam diz, aquele que durante o jejum comer ou beber por esquecimento deve imediatamente parar de comer ou beber e continuar o seu jejum porque Deus o alimentou ou o deu de beber. Devemos dar grande importância para o jejum do mês de ramadhan, porque o profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nos relata que aquele que abandonar um dia de jejum de ramadhan, não poderá repolo mesmo que jejue a vida inteira em outros meses. Porém aquele que, porventura, algum dia, nos dias de ramadhan, deixar de jejuar sem nenhum argumento, como a viagem ou a doença, deverá repolo normalmente. E temos ainda a questão daquele que quebrou o jejum com a relação sexual com a esposa. A kafara deve ser nessa ordem e não por escolha. A kafara, que é relatada pelo profeta sallallahu alayhi wa sallam, na seguinte ordem, este deve libertar um escravo, não tendo ou encontrando, deverá jejuar por dois meses seguidos. Não podendo, deverá, então, alimentar 60 necessitados. O recomendável a ser feito no período de jejum. Há certas recomendações que, quando seguidas, a pessoa estará fazendo um jejum de maior valor. Como, por exemplo, ter uma boa conduta durante o jejum. Dentre os ditos do profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, no que diz respeito ao jejum de ramadhan, ele diz Há pessoas que não terão da sua fome no jejum, senão a fome e a sede. E há pessoas que não terão do seu cansaço ao rezar, senão a fadiga. Portanto, devemos fazer um jejum espiritual, um jejum espiritual, não um jejum mecânico, simplesmente com a abstenção do alimento e da bebida. Dentre também as recomendações muito importantes, a pessoa acostumar a ler o Alcorão. Como lemos no próprio Alcorão Sagrado, o mês do Ramadhan é o mês em que foi revelado o Alcorão. O profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, também fazia as sahur antes do jejum. Ou seja, se alimentava antes da alvorada, para se fortificar para o jejum, e inclusive relata para nós que no sahur há bênçãos. No sahur há bênçãos de Deus. Também devemos nos apressar a quebrar o jejum quando o horário da quebra do jejum vigorar. E devemos dizer Allahumma laka sumt wa ala rizqica aftart, subhanaka wa bihamdik. Allahumma taqabbal minni innaka enta assami'u al-alim. Ou seja, Oh meu Deus, pelo Senhor jejuei, e com o seu sustento quebrei o jejum. Louvado e elevado seja Allah. Aceite meu sacrifício. Só o Senhor é oniovinte e sapientíssimo. Dentre outras recomendações também, a pessoa deve procurar tirar proveito e se beneficiar com as lições do jejum. Como por exemplo, a força da paciência, a lição da força da paciência, a disciplina e o autocontrole. O agradecimento a Allah, lembrar dos mais necessitados e daqueles que passam fome no mundo. Tudo isso faz parte das lições e dos benefícios do jejum. Assim também, é aconselhável que a pessoa, ela faça preces durante todo o jejum. O profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, nos disse, Três pessoas não serão desatendidas as suas preces. O jejuante, até quebrar o seu jejum. O governante justo e o injustiçado. E ainda ele diz, há uma prece, a qual Deus atenderá, quando o jejuador quebra o seu jejum. O jejum voluntário. O profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, jejuava em outros dias fora do mês de Ramadhan. Assim sendo, a pessoa que quiser voluntariamente jejuar alguns dias fora de Ramadhan, poderá fazê-lo. Sendo até uma boa ação, uma benfeitoria muito importante, com a qual a pessoa estará alcançando méritos muito grandes. E no caso do jejum voluntário, a pessoa pode até mesmo quebrar o jejum durante o dia, se decidir não completá-lo. Os dias conhecidos de jejum nas tradições do profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, são Primeiro, os dias 13, 14 e 15 de cada mês lunar. Segundo, segundas e quintas-feiras. Terceiro, os seis primeiros dias do mês lunar islâmico, Shawwal. Quarto, o dia 10 do mês lunar islâmico, Muharram. Quinto, o dia de Arafat, para quem não está na peregrinação. Da mesma forma que a pessoa pode voluntariamente jejuar vários dias importantes, jejuados pelo profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, ela não deverá jejuar alguns dias. Não é aconselhável e não é recomendável que jejuemos os dias de festa, como a festa do desjejum e a festa do sacrifício. Não é aconselhável também que especificemos os dias de sexta-feira para jejum, ou os dias de sábado ou de domingo. Também é da prática do profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, não obrigatória, al-i'tikaf, que é o ato de se ficar na mesquita, onde se realiza a oração de sexta-feira, para adorar a Allah somente nos últimos dez dias do mês de Ramadan, como fez o profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Para que seja caracterizado al-i'tikaf, o muçulmano nesses últimos dez dias não deve sair da mesquita a não ser por necessidade, como renovar a ablução ou se purificar com o banho completo. Assim fez o profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. A oração do taraweeh, que é uma oração voluntária, rezada em grupo, nas mesquitas ou fora delas, somente no mês de Ramadan. Tal oração só é realizada depois da oração do Isha, a oração da noite. Oito uraqa'at são rezadas de duas em duas, onde se estende ao máximo a leitura do Alcorão. Geralmente, o Alcorão inteiro é lido nos 30 dias, sendo uma parte por dia, ainda que não obrigatoriamente. Preencher os dias e as noites com súplicas a Allah, bem como com orações voluntárias.